É isso aí Camilo, você fez uma excelente pesquisa. Agora temos que planejar o futuro da sua empresa baseado nesta pesquisa de mercado. Sem planejamento, você não vai poder realizar nada que melhore a situação de sua empresa. Mas por onde eu começo a fazer esse planejamento? Você deve fazer cinco tipos de planejamento para que a sua empresa resolva todos esses problemas. O planejamento mercadológico ou estratégico. O planejamento financeiro. O planejamento de produção. O planejamento de recursos humanos. E o planejamento organizacional. Vamos explicar o que vem a ser cada um deles. O planejamento mercadológico orienta a empresa na sua atuação no mercado. Neste planejamento, você deve definir a política de produtos e serviços a oferecer. A segmentação de mercado. Ou, para você entender melhor, qual a fatia do mercado que você deve atingir. A diferenciação. Ou melhor, dentro dessa fatia de mercado, como você deve diferenciar o seu produto. Política de preços. Plano de promoção e vendas. Canais de distribuição. Pesquisa mercadológica. Que é a que você já fez. Como tornar os seus clientes fiéis. E merchandising visual. Ou seja, como tornar a sua loja atraente para vender mais. O planejamento financeiro trata do controle de todos os custos de produção e despesas de comercialização. Plano de investimentos. Plano de compras. Controle de estoques. Fluxo de caixa. Orçamento. E traça indicadores econômico-financeiros. O planejamento de produção responsabiliza-se pelo plano da capacidade de produção. Controle de qualidade. Plano de aquisição de matéria-prima. Utilização de mão de obra. E expedição de produtos. Isso para aquelas empresas que fabricam os seus produtos. O planejamento de recursos humanos trata de estudos sobre a gestão do conhecimento. E considera as pessoas não como recursos, e sim como capital humano. Nesse item está o plano de recrutamento e seleção. O plano de capacitação e treinamento. O plano de cargos e salários. E o plano de promoções. E o planejamento organizacional elabora o plano diretor de sistemas. O plano de estrutura geral. O plano de rotinas. O plano de informações gerenciais. E o plano de comunicações. E o plano de carne-prima. O plano de transporte. E o plano de obras. O plano de matéria.